Já sabe né, já sabe. Molecadinha, deixa eu até sair perto daqui deles ó. Molecadinha, hoje a gente vai fazer uma trollagem zica. Essa trollagem é o seguinte. Você sabe aí que no Brasilzão tem várias trollagens aí muito super, hiper, mega legais. E essa foi uma daí do Brasil que eu peguei, olhei e falei Mano, não é possível. Tenho certeza que todo mundo vai cair nessa trollagem. Então se vocês gostam desse tipo de trollagem, já deixa o like, fechou? A trollagem é simples. Eu vou usar duas coisas só nessa trollagem. Uma garrafa e uma bolinha. E hoje vocês vão saber que essa trollagem vai dar problema pra caramba, mano. Fala aí galerinha, beleza? Quem tá falando aqui é o Aruan. E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, aqui em Orlando, nos Estados Unidos. Como vocês sabem, hoje eu moro aqui com o EduCoffee, com o Portuga, com o Tiffy, com o Chris Brown, com o Paulinho. E hoje nós vamos trollar todos eles nessa trollagem da garrafa. Onde tem que acertar a bolinha que vai na cabeça. Só que tem um detalhe, um que a mais nessa pegadinha. Antes de tudo, vamos fazer o seguinte. Eu vou tentar achar uma garrafa. Eu só preciso achar uma garrafa. Eu vou fazer aqui e vocês depois tentem fazer isso aí em casa. Porque eu acho que, mano, o pessoal vai ficar muito puto com você. Mas é uma brincadeira saudável. Temos um problema. Caramba. Fui ali embaixo, tá o Edu, a minha mãe, o Christopher. Mano, não achei a garrafa pet certinha que a gente precisa. A garrafa pet que a gente precisa não é essas pequenininhas aqui, tá ligado? A gente precisa daquela garrafa pet realmente de dois litros aí, tá ligado? Dois litros e meio. Que é a de coca ou então a de pepsi. Qualquer uma aí que na verdade é a de refrigerante. Garrafa grandona, sacou? A gente vai cortar. E vocês sabem que eu sou especialista nisso. A gente vai cortar o bico dela. Como se fosse, imagina que isso aqui é a garrafa pet. A gente corta aqui. E só fica com essa parte daqui de cima. Só que pra isso eu vou ter que ir lá no supermercado pra pegar isso. Então num passe de mágica, eu vou pegar e voltar aqui com uma dessas garrafinhas. Fechou? Bom, como eu falei aqui pra vocês, num passe de mágica. Agora já temos aqui a nossa garrafinha. Que vocês não devem nem imaginar qual que seja, né? Porque tá vermelho aqui, né? Mas a gente vai cortar aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Pra gente ficar só com essa parte aqui. Vamos lá. Só mais essa parte aqui. Foi. Foi. Pronto. Essa parte aqui deixa fora. A pegadinha vai começar agora com isso aqui. A pegadinha vai ser o seguinte. Temos aqui duas bolinhas. Uma bolinha mesmo de pingue-pongue. E essa aqui é a bolinha de paintball. O que a gente vai pegar e fazer é, a gente vai pegar isso aqui, vai colocar aqui e vai ficar em tese assim. Correto? Show de bola. Eu vou pedir pros meninos pegarem e fazerem isso aqui, ó. E tentar colocar a bolinha aqui dentro. Beleza. No caso, eles vão tentar pra caramba até conseguir. Tá vendo? Não é tão fácil. Entrou e saiu desgramada. Consegui. Como vocês podem ver, ela ficou aqui dentro. Tá, Aruan, e aonde vai ser a jogada da trollagem? Não tem nada a ver com a bolinha. A bolinha vai ser só uma distração, porque enquanto ele pegar e estiver aqui tentando, eu vou estar perto dele tomando essa água. E aí ele vai estar lá tentando. Não vai conseguir. Do nada eu pego e faço assim. E aí vocês já sabem o que vai molhar nele, né? Então essa é a pegadinha. Vamos tentar agora fazer. Eu vou pegar e vou inventar uma história falando que eu fiz isso, que é praticamente um novo TikTok aqui agora dos Estados Unidos. O que você tá fazendo, Troutor? Fazendo um monte de nada. Um monte de nada, né? Respondendo umas perguntas aqui no Instagram. Deixa eu fazer um TikTok com você. Vamos. Tá, se liga. Vou lá pegar. Tô achando que ele vai me trollar, hein. TikTok é o seguinte. Eu tenho que pegar e colocar isso aqui, uma garrafinha cortada. Eu tenho que pegar e colocar aqui. Deixar aqui na cabeça. E tem que fazer exatamente isso. Pera, deixar na cabeça como? Não, não na cabeça. É que foi uma baita de uma cagada que eu acabei de fazer. Mas vamos lá. Tem que deixar aqui e tem que cair exatamente aqui. Tá. Pera aí. Primeiro deixa eu contar. Vamos ver quem aqui vai ser melhor. Vai. Vamos ver até quando eu vou acertar. Quer que eu marque aqui no cronômetro? Ah, essa é a estratégia da primeira. Uma. Vamos até três, vai. Duas. Tá fácil demais. Vai ter que ganhar. Vai ter que fazer milagre aí, hein. Três. Show. Tá. Pode ir. Ah, vou ter contato de pau aqui, mano. Ah, relaxa. Eu não vou ficar vendo teu pau, né, pô? Pelo amor de Deus. Vai. Não, as primeiras duas aí eu vou deixar pra você, tipo assim, pra você entender como é que foi nosso. É. Porque eu tô vendo que vai demorar. Já sacou mais ou menos agora, né? Tá, entendi. Valendo? Valendo. Então vai. Mas eu vou acertar igual a ter certa. Acho que vai, pô. Bateu na boca, hein. Bateu na cadeira. Olha o botadão. Tá muito difícil, mano. Não, não. Vou te dar mais uma chance. Vou te dar mais três. Mais três chances? Mais três. Galerinha, eu não falei que ia ser sacanagem dele. O quê? Eu sabia que alguém ia falar aquela coisa. Vai, pô, já vai passar essa coisa. Faz aí, pô. Eu tô te consultado. Eu vou botar aqui dentro, eu molho a minha cueca. Seu vela cueca. Ah, seu bosta. Eu ainda gosto de saber que eu falei, galerinha, ele vai me trollar, seu otário. Tá, o Paulinho, ele manja. Mas eu tenho certeza que os outros não manjam, não. O Paulinho é o mais, tipo assim, esperto. E aí, meu senhor? Fala aí, mano. Suavão? Beleza. Quero fazer um TikTok com você. Pode fazer, mano. Esse TikTok vai ser zico. Relaxa. Estou muito bom nisso, mano. Não, você é porque eu tô vendo que você tá com... Você tá sendo o TikTok agora da casa. Tô tentando. A questão vai ser simples, ó. Você vai pegar isso aqui e vai praticamente colocar lá... Top, maneiro. No lugar. Show. Aí agora você vai pegar e vai tirar daqui, ó. Da cabeça e vai tentar colocar ali dentro, ó. Taquei. Não, de boa. Show? Show. Deixa eu tentar acertar. Pera aí, pelo amor de Deus, né? Ah, vai acertar. Tá. Beleza. Já entendeu, né? É, deixa eu fazer mais uma, né? Faz aí, faz aí. Três é melhor. Mas eu preciso fazer uma, pera aí. Isso. Tá. Você tá vendo que é difícil? Sim, sim. É um desafio, né? Deixa eu ver agora, ó. Não, de boa. Xiii, Maria. Vou até... Aqui, né? A Anaconda vai ser gigante, né? Deixa eu até pegar aí. Vai, três chances, hein? Eita, pera. Eita, caramba, vai devagar. Pera aí, pera aí. Deixa eu colocar aqui. Show, vai. Show? Pode ir? Vai. Peraí. E... Que que é isso? Monstro. Monstro. Isso aí, mano. Vai, mais duas. Mais duas? Eu quero ver, ué. Até onde você vai. Vai que você é o melhor da casa. Não sou. O Paulinho é o melhor. Controle de bola, o Paulinho é bom. Pior que o Paulinho, o Paulinho, eu acho que ele fez duas. É que assim na pélvis, eu não sei, mas o Paulinho com controle de bola na boca é bom. É, mostra. É difícil. Mais um, mais um. Mais um. Eu vou fechar agora. Ué. Ah, você me trollou, né? Por quê? Ué, o que que houve? O que que houve nada? O que que houve aqui, ó? O Paulinho. Ai, 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 dá tirada. Seu porno. Ô, bagulho de relatinho, filho. Entrou aí? Desceu o ovo, arrepiando o ovo. Eu ia falar, deixa eu ver, mas eu não quero ver não. Não, vê não, vê não, mano. Arrepiou o pelinho todinho. O pelinho raspado ainda, duro de arrepiar. Gente, eu vou fazer agora com o Portuga. Eu tenho certeza que, tipo assim, ele, ele, ele vai cair. Porque o Portuga é meio tapado das ideias, tapado da cabeça. Tenho certeza que ele vai cair desse negócio. O que foi? Tô filmando, eu tô filmado. Tá o quê? Tô filmando você. Ah, o que que você tá aprontando? Eu vou fazer o, o negocinho com ele. Que você não caiu. Vamos lá, ele deve estar aqui agora no quarto dele. Portuga, eu tenho um desafio pra você. Você que não é o cara dos desafios. Tô aposentado. Você é o cara dos desafios, né? Tô aposentado. Não, você é o cara dos desafios. Não, você tá... Mas eu tenho um desafio bom pra você hoje. Vamos combinar. Do bom. Vamos combinar. Eu faço o desafio se você for a próxima vez comigo no Drift. Tá bom. Vamos ver primeiro aí, depois eu faço. A questão é, o desafio é simples. É um TikTok que só pessoas inteligentes conseguem fazer isso. Tá vendo isso aqui? Vai pegar e vai colocar aqui. O que que foi? Você já tá dando risada. Continua. O que que foi? Continua. A ideia é, você tem que pegar esse negócio, sair daqui e cair exatamente aqui. Entendi, a bola sumiu agora. Exatamente aqui no buraquinho. Você ia ficar com dor isso aí. É isso que você tá rindo, seu animal? Mas ó, precisa ter, óbvio, negócio de chance. Tá bom. Eu fiz isso com o Paulinho e com o Chris Brown. O Paulinho conseguiu acertar duas de cinco. Ok. E o Chris Brown conseguiu acertar uma de cinco. Entendi. Essa eu quero ver. Tá preparado? O que é isso? Pra não cair na cueca. Aqui, pronto. Então vai. Vamos ver. Primeiro. Como que eu vou roubar? Meu cabelo não cai. Nossa senhora. Vamos fingir que isso aí só foi teste, por favor. Só foi teste, por favor. O que? Que que é isso, cara? Vai chupar aí, ó. De primeira. De primeira. Tá jogando dez, hein, meu trutete. Artilheiro mesmo o negócio aí. Camisa nove, né? Segundo. Gostou, né? Você tá sendo um monstro. Profe, né? Você tá sendo um monstro. Tá tendo de chuva ali, ó. Tá vendo? A chuva tá vindo ali. É, eu tô entendendo. Que que é isso? Não, para. Que que foi? Para. Esse moleque tá com hack. Você tá com hack. Você tá com hack. Por quê? Que papo é esse? De três acertos, três acertos. Não, calma, calma, calma. De três acertos, três. Acertei mais um. Quatro. Vou pegar uma água aqui, tá? Cinco já foi? Não, cinco caramba. Falta uma. Quero ver essa última. Santos, cara, Santos. Eu vou olhar meu carpete. Você poderia ser mais inteligente, né? Olha, eu sinceramente vou ser aqui. Vou dar o ar da graça. Gostou da proteção, né? Contra a água, né? Um baita de um f***, porque... Olha, eu falei assim... Eu imaginei por que que você botou essa desgrama, mas na hora que eu vi que você botou o bagulho, eu falei, o miserável é um gênio. Mas eu falei assim, por que que ele me deu com a tampinha? Eu falei, a bolinha vai cair, vai cair no chão? Eu falei, não, é mais fácil pegar aqui, né? Aí eu tampei aqui, ó. Ele não caiu não? O miserável é um gênio, ele botou a tampa da câmera no negócio pra tampar a bolinha. É um desgramado, é um gênio. E ele tentou... E do lado ele pega... Do lado ele pegou uma água aqui. Ele não pega a água minha. Vocês moleque... Ele não toma água quente. Mas aí eu posso pegar e falar uma coisa, viu, Paulinho? O que é? O que é? Ele acertou cinco de cinco. É, filho, o Bilal tá bom. Tá bom de buraco, hein? Ai, por que que você não tenta de novo agora sem a tampa? Por que que você não tenta fazendo embaixadinha com a água? Aproveita que a água já tá aqui, ó. É, mano, vai tentar de novo aí. Coloca aí, faz aí pra nós ver aí. Faz aí, Jô. Ué, precisa ir correndo. Gente, o miserável é um gênio. O Portuga, sinceramente, o desgraçado é um gênio. Mano, ele tava me explicando ali agora, parece que, tipo assim, na cabeça dele não fazia sentido eu pegar, colocar isso aqui aonde eu coloco, pra bolinha cair, a bolinha cair e passar, sabe? Ele pegou e falou assim, então eu vou colocar a tampinha da câmera, que é a tampinha que, tipo assim, é como se fosse pra tampar aqui a lente. Mas, mano, ele nem sabia que era pra jogar água, mano. Miserável é um gênio. Não conseguimos hoje pegar o Portuga de novo. Mas, em resumo de tudo, molecada, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Os meninos aqui tão, tão zica aqui, viu? Não tão caindo tão fácil assim, do jeito que eu tava pensando nas trollagens, não. A questão é, eu acho que eles começaram a perceber... Eu preciso bolar um jeito agora de fazer as trollagens com eles, porque os meninos agora tão zica. Eles não tão caindo em qualquer trollagem. Essa é uma trollagem bem simples, mas eu imaginava que, pelo menos, eles iam, tipo assim, passar despercebido. Até passou, por exemplo, igual o do Portuga, do Chris Brown também. Agora, eles tão rápido, eles tão rápido. Eu preciso ir atrás de algumas trollagens. E quando eles pensarem que pode ser trollagem, eu já tenha feito, fechou? Mas é isso, molecada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem, já sabe, deixe o gostei e não se esqueça de se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui. Até amanhã. Um grande abraço. Tchau.